e fala pessoal do YouTube seja muito bem-vindo ao canal colecionadores de moedas e cédulas hoje pessoal eu vou mostrar para vocês dessa cédula como vocês podem ver aí na frente está escrito sem valor tá o que acontece é o seguinte infelizmente eu não tenho essa cédula para estar mostrando para vocês então tem um amigo meu que tem essa cédula eu pedi para ele me enviar uma foto tá ele me enviou uma foto da cédula dele ele mora em outro estado tá talvez você perguntar por que tu não pediu a cédula para ele ele mora em outro estado então eu pedi uma a a célula dele tirei uma cópia e só que tá escrito aqui sem valor que é para vocês entenderem que realmente é uma cópia tá então é só um vídeo para mostrar para vocês porque infelizmente eu não tenho para estar mostrando a original para vocês mas vou passar todas as informações possíveis para vocês conheceram um pouco essa cédula que muita gente já deve conhecer tá então vamos lá pessoal ó essa cédula ela é a cédula de 10 reais tá que foi feita de plástico muita gente conhece como cédula de plástico de plástico né mas na verdade o material dessa é plástico mesmo ela é feita feita em polímero plástico ela é comemorativa aos 500 anos do descobrimento do Brasil tá ela é uma cédula comemorativa comemorativa essa parte aqui que vocês estão vendo dessa cédula que é o anverso que é aí aí finge de Pedro Alves Cabral e o mapa terras brasileis e caravelas tá aqui pessoal ó esse outro lado aqui que vocês estão vendo que vocês estão vendo aqui ó que é o reverso é o mapa digitalizado e figuras humanas tá como vocês podem ver aqui ó tem uns quadros e como foi uma cédula comemorativa ela fala aqui aqui sobre vários povos no caso que o Brasil tem né bom então deixa eu voltar aqui mas novamente para tá falando para vocês um pouco mais vocês podem ver aqui ó Banco Central do Brasil aqui nessa parte aqui ó são as chancelas que não tá muito visível né aqui é o número de série da cédula pessoal lembrando aqui ó AD lembrando que o número de série ele começa pelos quatro primeiros números no caso dessa cédula aqui é AD 0303 ok deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui para passar para vocês bom não tem então ó tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês aqui também ó deixa eu só tirar isso daqui que é o suporte que eu uso né ó essa cédula pessoal ela foi feita na na Austrália tá o projeto era que essa cédula teria que durar quatro vezes mais do que essas cédulas comum que a gente tem agora de circulação tá deixa eu falar aqui para vocês mais alguma coisa aqui no livro bom essa aqui específica vou mostrar para vocês também aqui no catálogo porque ela chega no valor bem elevado e teve um rapaz aí que comentou que fez um comentário isso aqui não é um vídeo que eu fiz anteriormente perguntando se eu compraria essa uma cédula que eu falei que vale acho que três mil e pouco dois mil quatro mil eu não lembro qual qual é o vídeo tá sei que era uma célula que tinha um valor bem alto ele perguntou se eu comprei essa célula eu respondi nos comentários o seguinte que no momento eu não estou comprando e nem vendendo cédulas nem moedas tá os vídeos que eu faço são informativos assim como eu gastei mil reais na minha coleção de álbuns que eu inclusive eu fiz o vídeo aqui para mostrar para vocês isso vai de cada um para cada um é gosto gosto não se discute então quem gosta pode ser sim que se tiver colecionando pague o valor que eu vou informar aqui para vocês quatro mil cinco mil seis mil enfim vai de cada um que colecione tá disposto a pagar o quanto que ela vale tá bom é isso então vamos lá ó essa célula aqui só que essa célula tem dois detalhes tá aqui como vocês podem ver ó se você vai conseguir ó tá dá para ver sim ó aqui como vocês podem ver tá escrito Pedro Álvares Cabral tá como vocês podem ver aqui tá abreviado tem uma cédula que não tem abreviação está escrito Pedro Álvares Cabral sem abreviação então essa célula que não tem abreviação são as que vale mais tá então vocês fiquem atentos se de repente você tiver um em casa para diferenciar isso tá essa aqui tem Pedro Álvares Cabral abreviado tá só para recapitular para vocês para deixar bem claro as que valem mais está escrito Pedro Álvares Cabral por extenso sem abreviação tá bom então vamos para os os valores aqui eu vou mostrar para vocês aqui no catálogo para vocês verem o que eu estou falando ó vamos lá aqui ó ó pera aí deixa eu só pegar aqui um negócio aqui para cobrir aqui para você estar vendo para não confugir vocês ó e aqui ó tá é só aproximar mais ó e a série que que se inicia do 001 ao 0586 ela vai valer no estado de MBC R$17 no estado de soberba 28 e no estado de flor de estampa vai estar valendo R$55 tá pessoal aqui ó ó para vocês vocês podem ver aqui o ano 2000 tal no estado de MBC vai valer 17 no estado de soberba no estado de soberba 28 no estado de flor de estampa R$1500 tem outra aqui ó e aqui já muda a série ó da série 0587 a 2536 com o ID Pedro Álvares Cabral como vocês podem ver que a gente está sem abreviar o MBC 17 soberba 40 e no estado de flor de estampa R$110 tá e agora mais valiosa aqui como vocês podem ver eu vou até tirar esse aqui já só para estar mostrando para vocês esse aqui ó e tá bom essa aqui ó essa cédula que é uma cédula de uma cédula de reposição com ele com o IDEM Pedro Álvares Cabral no estado de flor de estampa ela pode valer R$2000 o que seria uma cédula flor de estampa pessoal é como se você vou para vocês entenderem tá é como se vocês for lá tipo vocês vão lá no banco e pede uma cédula que vem tipo que não tem circulação tá ela não tem circulada não tem dobra é uma cédula cédula flor de estampa é igual por exemplo uma moeda essas moedas aí que a gente compra que vem no sachê lacrada sem tá manuseada com o irmão isso é uma cédula uma moeda flor de cunho é a mesma coisa são as cédulas tá cédula flor de estampa é uma cédula que nunca foi circulada não tem dobra tá como vocês vão no banco e pede lá por caixa uma cédula nova e ele vai te entregar não tem dobra não tem nada tá então é isso isso é uma cédula flor de estampa essa cédula que a mais rara que eu tô falando para vocês ó IDEM Pedro Álvares Cabral vocês podem ver aqui que não está abreviado ó tá vendo aqui ó ao contrário da cédula aqui que ela mostra abreviado ó e aqui vocês podem ver aqui ó ó aqui está abreviado Pedro Álvares Cabral abreviado e aqui não tá ó e como vocês podem ver aqui tá vendo ó então essa cédula é a mais rara porque ela é uma cédula de reposição pessoal então para essa cédula valer dois mil reais ela tem que se iniciar aqui no número de série deixa eu só pegar a minha aqui para mostrar para vocês aqui ó para essa cédula de dois mil reais valer o número de série dela tem que se iniciar deixa eu só aproximar aqui um pouco mais ó o número de série tem que ser AD e aqui no início tem que ser 0211 tá como vocês podem ver aqui a minha tal deixa eu só melhorar aqui o foco pronto ó como vocês podem ver aqui ó aqui nessa minha tá a 0303 D então para ser a cédula rara que vale dois mil reais tem que ser 0211 tá essa é a cédula rara então vocês tem que olhar em casa se a cédula de vocês está assim tá então é isso espero que vocês tenham entendido como falei para vocês passei aqui no no catálogo mostrando para vocês para vocês ver que realmente não são valores inventados são valores que estou passando de catálogo pode ser que tem muita gente que discorde mas como falei para vocês no início do vídeo é um vídeo informativo e vai de cada um está disposto a pagar ou não se você realmente coleciona e gosta pessoal eu acredito que você pague porque nas minhas moedas que eu tenho aqui nos meus álbuns que eu preciso se eu tiver realmente precisando quiser elas eu não vou medir esforço de pagar o quanto a moeda valer porque eu quero ela na minha coleção tá então vai vai mesmo de cada um para cada um está disposto a pagar o valor que realmente vale ok bom desde já eu agradeço a todos vocês não se esqueça de tá ativando o sino para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que logo mais vai ter mais vídeos sobre cédulas do Brasil ok pessoal um abraço e até mais